Qual é o seu número? 29. Pode sentar. Não, senhor. Agradecido. Eu fico de pé, meu. Sente! A primeira coisa que o naval aprende é obedecer um superior. Se manter sentar, é pra sentar bem. Tá bem, seu doutor? Que negócio é esse de doutor? É que... eu sou educado, né? Aqui ninguém é doutor. Tem que traçar as pessoas pelos povos. Eu sou sargento. Traz-me de sargento. Tá bem, seu senhor prefere. Mas olha que doutor... Chega! Chega! Eu tenho a impressão que você não vai durar muito aqui. Vê se deixa de ser as leiras. Qual é a sua profissão? Sapateiro. Sapateiro? É, mas eu já tava cheio de ser sapateiro. E foi por isso que por causa do pai da pequena... Caralho a boca! Isso não me interessa. Qual o nível intelectual que o senhor acha que tem? Isso eu não sei, não, senhor. Esse nível intele... 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 Coisa eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar no nível do... Óleo. Baixo. Baixo é o quê? Baixíssimo. Nível intelectual... Baixíssimo. Os abacaxis como você... Vem sempre estourar nas minhas mãos. Vou ver se consigo colocar um pouco de massa cinzenta nessa cabeça oca. Muito obrigado, seu doutor... Ô, sargento. Põe seu uniforme ali ao lado. Ô, sargento. Que dia que sai o... Pagamento? Pode sentar. Qual é o seu número? Dinte e cinco. Dinte e cinco? É. Bom dia. É aqui que a gente... É, sim. Tome seu uniforme. Ué, não precisa tirar a medida? Não é porque eu estou dando... Não me aborreço. Ô, pássaro. Pegue aqui o contrapeso. Essa calça está um bocado larga. E a minha também. Depois eu vou dar um jeito nisso. Agora não podemos perder mais tempo. É, está na hora da nossa primeira aula. E o sargento não quer ninguém atrasado. Eu não acho a minha cárcia. Procura o que você acha. Já procurei por toda a parte. Eu acho que eu perdi a cárcia quando vinha de lá pra cá. O que eu vou fazer, Paraíba? E o sargento... ...sepatiza muito comigo? O que é que eu tenho com isso? Não posso é virar a calça. Me ajuda, Paraíba. A calça deve ter caído lá fora. Eu que não posso sair assim. Bem, vou ver se resolve o seu problema, tá? Isso, Paraíba. Sabia quando era amigo. Hum, é essa mesmo. Alguém encontrou e botou na janela. Só queria saber qual foi o miserável que tirou as minhas calças daqui. Se eu pego engraçadinho. Isso aqui tá toda amarrotada. Mas agora eu não posso perder tempo. Achou? Alguém já tinha encontrado e deixou lá na janela. É essa mesmo, não é? Eu acho que é. É a minha, sim. Tá vendo aí? Vai. Nesse nosso primeiro contato, nesse início de instrução, precisamos fazer uma espécie de reconhecimento, de verificação das qualidades intelectuais de cada um. Vou fazer pequenos testes. Nada complicado. Coisa simples para determinar o nível de inteligência de cada um. Todo fuzileiro precisa de vivacidade intelectual para resolver prontamente certas situações que surgem em sua vida militar. Pelotão! Rebido! Qual é o seu número? 49. Seu? 52. Seu número? 45. O seu, eu acho que me lembro. 29. Acertou! Bem, agora vamos ao nosso problema. Você aí. Num bolso, você tem 53 cruzeiros. No outro, tem 88 cruzeiros. Agora diga, qual a soma total que você tem nos dois bolsos? Vamos, diga! Sergente, com tanto dinheiro assim, eu acho que essa calça não é minha. Silêncio! Ser resposta de quem não sabe somado. É comigo, sergente? É, sim! Deixamos. Dentro da mão no bolso e tire todo o dinheiro que você tiver dentro. Não vai sair nenhum, pois não tem nada dentro. Quer ver? Quero! Sargento, me deram uma calça premiada. Que premiada? O que é tiro que você tem no bolso? A minha carteira? Ela estava nas minhas calças? As minhas calças? Essas são as minhas calças! Não precisa bregar por causa disso. Eu devolvo a sua carta. O senhor devolve a minha. Ficou dito por não dito. Está tudo resolvido. Fala mais que isso. E ficamos amigos da mesma forma. Me ajuda aqui, sargento. Eu ajudo você a tirar as calças. Sargento, achou a pistola. Está tapado, não sai mais. É de manhã vou trabalhar.